O que é isso? Nada, só fala bem de mim Mas só quer saber de ti Fala sem saber o começo E já quer chegar no fim Mas quando vi por aí Só na cola, fudeu Tudo muda nesse mundo Então como é que não morreu Se viveu como eu? Por que não contestar? Quem cansou já fez essa história E quem não fez só quer lutar E quando vê como está Quando vê, quer falar Agora vou dizer Como é que vai ficar Lá em cima Olhando na tua cara E falando teus pecados Então haja diferente Modernamente Se é o meu recado Lá em cima A coisa é diferente Olhando na tua cara E falando teus pecados Então haja diferente Modernamente Esse é o meu recado Toda se o começo do papo Segura o papo Otário Pois o que faz Significa o lá Tá quente Crente Seguinte Pensa que a gente Não agente nem um boi Levou ela na corrente Não vale olhar pra frente Não vale olhar pra trás Leva tiro de garrote Não adianta Se é mau pai Amor Cachorro Nem a polícia Tá na mira Se metam com a coreia Agora vai te vira Se tem no fim da vida Agora suplica Fala menos De quem não te deve nada Sem ter o porquê Não leva buquê Não quero saber De quantos loucos Se for o seguinte É só se envolver Querem bem Quem contém Dinheiro no bolso Cagreta no longo Motivo pra ser Já é O dido Corre e dá no pé Que adianta Se os clubes saem No final Serralé Final Serralé Final Serralé E no final Serralé Rima O papo é diferente Olhando na tua cara aí Falando teus pecados Então haja diferente Modernamente Esse é o meu recado Lá em cima Oh Coisa diferente Olhando na tua cara aí Falando teus pecados Então haja diferente Modernamente Esse é o meu recado Que é o meu recado Que é o meu recado É o meu recado E já vai Que é o meu recado É o meu recado E já vai O meu recado Se é o meu recado Se é o meu recado Tic, 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 fique sossegado Se é o meu recado Tic, clac, bum Ta todo lado Sério sentado Tic, 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 t